Fala galera! Beleza? Aqui é o João e estou trazendo aqui mais um episódio de Halo Sporting Assault. Eita alma, mentira que é a tanque de novo, vai se fuder. Vocês vão entrar ou não? O Leon vai ter que fazer essa fazinha com ele, porque puta foda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera! Fiz da mãe! Fala! Vai ser muito difícil. Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Aqui está acabando o mundo, meu deus, está passando igual o filme do Halo 4. Tu viu Leandro? O filme do Halo? Não! Era uma foda. A gente derrotou o chefão do jogo facilmente. Só com uma patada. Uma patada do leão! E o Shazam? E o Shazam? Vai se fuder. Eu tenho gosto! Eu vou chamar minha alma. Isso é bom no reino mesmo. Não, não vou chamar minha alma. Um, dois valer passar. Um, dois valer passar passar. Tava aqui uns dias aqui com um amigo e tava jogando ele, tá diferente pra caralho, vou até voltar aqui pro tanque, tá foda, esse jogo é mentiroso pra puta que pariu, meu deus, ai caralho, não sei como eu to imitando o poderoso né, mas tudo bem, tô pinto pra caralho, não, 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 tô fazendo isso, vai lá cloninho, se divirta, porré, ah tá, a tua troca de arma, caralho, eu esqueci como se troca de novo, obrigado, que a tecla dos meu tio aqui é tudo bruto, ai caralho, vou caralho, cadê ai? não, meu tá escrito shift não sei não sei não sei não sei não sei tinha um bala e e morreu tem uma crosta aqui uma crosta no cu ai caralho ai o cara se caga de medo agora o cara se caga de medo agora tem o silvio santos pra me ajudar, ai caralho ai, o bicho pega, meu deus o bicho pega o bicho pega o bicho pega ai se fodeu, filho da puta se fodeu se fodeu vocês também se fodeu vai dar um tiro no meio dos seus ovos ai caralho ai caralho vai se fodeu invisível barbigueu eu to te vendo viado tu acha que eu sou cego filha da sua mãe filha da sua mãe filha da sua mãe pega o meu clone ai filha da puta ah legal, não dropa espada gostei muito gostei bastante adorei filha da sua mãe filha da sua mãe morre ahn não quis ahn, mudou tem uma ai caralho ahn, vem aqui ghost tem uma supraxinha pra tu brinde ahn cadê meus amigos? estou sozinho nesse rio estou sozinho nesse rio cheio de ladrão ai caralho ai caralho oh vocês são um bando de nuta em puta que pariu vou ter que voltar lá atrás pra pegar munição que vocês são um bando de nuta ai caralho ai caralho ai caralho ai caralho morde morde meu deus, estou morrendo não ahn E aí E aí E aí E aí E aí Oi bom dia, boa tarde, boa noite ali é meu clode, ali ó ali é seu santos amaoe, cabeee regrup terminei ai que favorito tem que defender esse caralho Rambo mata tudo 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 não para de atirar em mim para de atirar em mim para filho da puta vai filho da puta vai se fuder caralho filha da mãe mano af velho com certeza vou falhar filha da sua puta olha que bosta de que de que porra porra ai filha da puta mano filho da puta vai se fuder filha da não dá 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 Viu de uma puta Viu de uma puta Na da 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 Tirt Ericone TIRT 러 tu 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 tú tu 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 sou deinen nome وم oi talvez ele me matou Ai, caralho, quinta vez eu não vou conseguir, já, não sei, eu pedi a conta, já, caralho. O mundo de Nutella, caralho. Puta que, aleluia, meu Pai do Céu, caralho. Meu Deus do céu, velho. Porra, essa, você, filha da sós. Não fala nada, pra não falar merda. Ah, eles possam ir por baixo, não, que legal. Tem um limite, pra quê? Não tem ninguém. Vou ter que, limite, ó, dois. Eu penso, dois. Bananas, de pijamas. Meu Deus, só tem arma ruim. Não, não precisa, sei lá. Falei com uma mão. Oi, gente. Eita. Foram três? Ah, caralho. Vocês lembram, tô fazendo o quê? Tão fazendo festa, porra? Ah, caiu, caiu, caiu. Não, não toca. Os meus amigos. Prontos, e agora? Nuve. Pra cá. Corre pela tua vida, por tudo. Mentira, que eu tenho que esperar mais eles. Ai, minha arma não chega. Chegou agora. Nossa, eu não encontro negro nenhum. Ai, isso... Tá atrás da barra. Ó, foi ser escondidinho. Tomou no cu. Ai, esquentou. Filha da puta, vai, 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 vai. Filha da puta, vai. Caralho. Aumentou. Ah, mentira. Que ele matou o filho da sua polícia. Esquentou o irmão, mas eu matei. Ó, no seu cu. Não. Ah, mentira, caralho. Esquentou o irmão e matou. Puta, que pariu. Ah, mentira, caralho. Eu sei, era assim, é mais difícil. Morde, ó. Ai, morri, diabo. Tomo, ó. Tomo, ó. Então, galera, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Comentem, compartilhem, divulguem pros seus amigos. Então, é isso aí. Falou, valeu e... Fuuuui. Fuuuui. Spartan Palmer was tasked with returning to the moon to finish the job.